Bom dia, bom dia! Bora pra desafio? O desafio de hoje é as cores do arco-íris no jardim. Cores do arco-íris, né? Quem me convidou foi a Ana Lúcia do canal Ana Lúcia e Joel Rosendo. Ana Lúcia e Joel Rosendo. Obrigada, minha linda, pelo convite. E quem criou esse desafio de mostrar as cores do arco-íris no jardim, nas plantas, nos vasos, foi a Lani Neres, plantas e etc. Vou lá conhecer o canal da Ana Neres, plantas e etc. E da Ana Lúcia e Joel Rosendo. Eles têm ideias lindas, plantas lindas, né? Então é isso aí. Então eu vou mostrar o que eu tenho aqui com as cores do arco-íris, que eu acredito que no meu vaso de bexiga tem algumas cores, que são azul, amarelo, verde, vermelho, que começa com vermelho, né? Esse é meu vaso de bexiga, que tá lindo com a minha planta, com a minha aloe, lindona. Tá lindo, 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 lindo. Então esse é um dos, das cores do arco-íris, que começa com vermelho. Eu tenho o laranja, que tá com essa mamilaria linda. Tenho também, depois do laranja vem o amarelo, já tem a bexiga e tem na latinha amarela do meu emoji. É pra mostrar na coloração também, nas plantas. Então tem o verde, tem o amarelo e o verde. Tem essa lindeza aqui desse arranjo, que tava encalhado. E eu coloquei ele de castigo lá no tempo, agora tá bonitinho. Porque aqui comigo é assim, a planta tá birrenta, eu ponho ela de castigo. Coloco ela lá no cantinho do castigo e ela me obedece e fica linda, olha só. Como tá lindinho, não tenho sorte com esse menino aqui, que é parente do Tic Tum. Mas ele agora tá indo, agora ele tomou jeito. Então tem essas cores aqui nesse vasinho. Essa é a bacinha antiga, daquelas antigas. Tem essa coloração aqui, que eu acho que é um lilás, não sei o que é. Então faz parte do arco-íris. Tem o amarelo, tem o vermelho. A plantinha também tem uma coloração bonitinha, meio avermelhadinha, né? Espero, Ana Lúcia, minha linda, que você esteja gostando. Amei ser convidada por você. Muito obrigada por você ter lembrado de mim. A Ana Lúcia é uma fofa. A Lani Neres também. Gosto muito do conteúdo de vocês. A Lani Neres teve essa ideia. Das cores do arco-íris. Isso aqui é roxo, não é roxo. Era pra ser o violeta. A última cor é o violeta, né? Mas eu não sei se isso aqui é violeta ou se é roxo, o que que é. Então tá parecido. Tá lindinha a minha suculenta. Tá gordinha, tá lindinha. Esse arranjo vermelho também eu fiz, é recente. Olha que bonitinho. Eu fiz esse vasinho de cimento também, tá lindinho. Tem o meu Minhos, que tem a cor azul do arco-íris, o amarelo e o verde. Eu acho que tem todas as cores aqui do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, azul. É o azul escuro e azul claro. E onde que eu tenho o azul claro, gente? Tá por aí. Vamos procurar um azulzinho claro. Né? E pra simbolizar mesmo o arco-íris, eu desenhei exclusivamente para o desafio. Esse lindo arco-íris e minha bateria do celular tá descarregando, gente. Olha, ficou lindo. Então, é isso aí, gente. Olha só. O meu cacto lindo que eu desenhei. O plato dessa mamilar é linda, recente que eu comprei. Aí, pra representar todas as cores que eu não tenho, eu fiz o arco-íris. Isso aqui era pra ser um violeta. Fui fazer uma mistura, ficou escuro. Então, a minha nuvem aqui tá carregada, vai chover. Ficou escurinha pra chover. Meu arco-íris tá lindo, tá colorido. Gostaram? Vale muito joinha. Comentário. Quem não for inscrito, se inscreva. Vou ficar muito feliz. Deixe bastante comentário. Se o sininho estiver desativado, ative esse sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Diga aí o que acharam das cores do meu vaso de arco-íris. Ficou lindo, né? Eu gostei. Então, é isso aí. Diga aí o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam. Compartilhem com quem gosta de... De cacto, de suculenta. E vou deixar o convite em aberto. Pra quem queira fazer e mostrar as cores do arco-íris aí nas plantas, no seu jardim, em vaso. Fiquem à vontade, tá? Criadora do desafio, Lani Neres, plantas e etc. Obrigado, Ana Lúcia, minha linda. Essas são minhas plantas e meus vasos. Não sei se vai dar a bateria pra me mostrar mais alguma coisa. Mas, se não der, essas são as minhas. Viu? Viu? Muito obrigada. Fico muito grata por você ter me convidado. Ana Lúcia, minha linda. Beijo, 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 beijo. É isso aí. A bateria tá fraca. Não sei se vai dar pra me mostrar mais coisa ou não. Mas, vamos ali que eu vou mostrar uma coisa que eu fiz aqui. A minha lata de tinta, gente. Olha. Olha a minha lata de tinta. Que coisa mais linda. Não sei se eu já mostrei ela. Olha o laranja do arco-íris. O vermelho, o branco, o amarelo. O branco não tem, né? Se tem, eu tô sabendo. Fiz cactos e cactos e mais cactos. Diga aí. Olha. Não joque tinta de... Tinta de lata. Lata de tinta fora, gente. Olha que lindo. Pois é. Olha o meu avião laranja da cor. Que tem no arco-íris também. Tem verde. Tem as minhas abelhinhas. Que tem laranja, amarelo e verde. Então, é isso aí. Agora sim. Agora sim. Vou fechar com chave de ouro com esse cacto aqui. Então, esse é o vídeo de hoje. As cores do arco-íris no meu jardim. Quem gostou, diga aí. Se gostou. Ou não gostou. Olha que lindo. Plantei o meu cacto serpente. Com a lindeza, né? Agora sim. Vou me despedindo. Beijo, 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 beijo.